Próximo, Sasuke Uchiha Ah, bom Próximo, Naruto Uzumaki Transformação Fala aí galera, aqui é o Ted Sejam bem-vindos a mais um Aconteceu desse jeito aqui Fiz a introduçãozinha antiga Introduçãozinha Porque vocês estavam com saudade, eu tava vendo no Twitter Né, Jorão? Vocês já sabem como é que funciona esse quadro Eu simplesmente entro aqui no canal Assim Aconteceu e ó, Lalo Eu dou aquela lalada nos conteúdos deles Pra poder falar poucas e boas pra vocês Como por exemplo, olha isso daqui Olha essa thumbnail aqui, se você olha pra essa thumbnail você não entende muito Mas mal sabe vocês que eles estão abordando O tema de pessoas que vendem Pé que do pé, olha só Eu não sei se vocês sabiam que isso daqui é uma forma De ganhar dinheiro hoje, e a gente vai descobrir Se vale a pena ou não, tá? Então eu vou fazer aqui também dicas de investimento Será que é melhor investir na bolsa De valores ou vender pé que do pé É isso que a gente vai descobrir agora Oi, o meu nome é Kendra Kendra E por muito tempo eu vendi fotos minhas na internet Mas eu não sabia que isso ia me fazer ser expulsa da escola E perder tudo Olha o drama Tá parecendo um recorde esse canal agora A mulher rã grudava nos rapazes e colocava sua língua verde dentro da boca deles Carência, seu delegado, carência Vontade de amar Peraí, Dioninho Que se você ficar no meu colo, eu fico meio imóvel Quando eu era criança, a gente nunca teve muito dinheiro Tá Minha mãe me criou sozinha, então ela fez o que pôde por nós Virou bodybuilder Minha mãe tinha 40 de braço, então ela conseguiu fazer tudo Mas tudo bem, eu entendi Quer dizer que a sua mãe é forte Uma mulher forte, guerreira, empoderada Tá, eu entendi É que eu vou fazendo piada pra ser idiota, né? Quando eu fiz 18 anos, eu ia terminar o colegial e minha mãe perdeu o emprego As coisas ficaram meio assustadoras depois disso Meu Deus, até um gato fantasma saiu da caixa, meu Deus, que coisa mais assustadora Eu deveria pensar na faculdade, estar animada com o meu futuro Mas em vez disso, eu tava preocupada se a gente tinha comida Tadinha Eu podia ouvir minha mãe chorando até dormir à noite Honestamente, eu tava sofrendo o tempo todo Eu sentia como se eu tivesse visto o meu futuro promissor Simplesmente murchar e morrer na minha frente Ok, situação de vida triste, complicada Agora eu tô começando a entender o porquê que ela foi entrar pra esse submundo É claro que eu e minha mãe Ai, que nuvem bonitinha Sempre tem esse coelhinho aqui, né, mano? Queria entender qual que é a pira deles com esse coelho É claro que eu e minha mãe nunca conversamos sobre isso Ela nunca nem me disse que tinha sido demitida A mãe jogou uma bomba de fumaça e sumiu do nada No meio do café da manhã Cadê minha mãe? Tô aqui, calado Aí aparece lá na sala Mas tá, calma, pera, vamos levar a sério A mãe dela foi demitida? Eu percebi quando o cheque da indenização chegou em casa Daquele momento em diante, eu sabia que a... Ficou véia Pra começar, eu não morava num bairro rico Na verdade, nenhum de nós tinha dinheiro Exceto os alunos mais populares Certo Minha melhor amiga de infância, a Melody Fale bem ou fale mal Mas fale de mim Desculpa, vamos voltar? Tinha a mesma situação financeira que eu É Então, a gente se entendia bem Bom, na verdade, ela costumava ter a mesma situação financeira que eu Até que... Olha o Gary! O Gary apareceu! Será que assim aconteceu? Pagou os direitos pra Nickelodeon, mano? Pode ter colocado ele aqui? Na época que minha mãe foi demitida Logo depois que a gente fez 18 anos A Melody começou a aparecer na escola com umas roupas chiques Ela parecia uma super modelo Ela tava usando roupas de marca Tinha pintado o cabelo E tipo assim Ela até fez clareamento dental Caramba! Agora ela até bilionária fez clareamento dental Era o tipo de dinheiro que a gente nunca teve na vida Eu não perguntei nada pra ela porque eu fiquei com medo E se ela tivesse fazendo alguma coisa errada pra isso? Ela sempre se metia em esquemas E se tivesse roubando, eu não queria fazer parte daquilo O que era difícil Porque enquanto ela tava parecendo uma super modelo Eu tava usando roupas rasgadas e usadas pra ir pra escola Eu adoro roupas vintage Mas eu tava usando camisas que estavam manchadas Ué, mas tá de boa Ué, aqui ela já tá com a vida mudada já? Isso daqui é pós-pack do pezinho? Porque pra mim tá boa a roupa, né? Camisas que minha mãe tinha há 20 anos Porque a gente não tinha dinheiro nem pra comprar roupas de brechó Um dia a Melody percebeu como eu tinha emagrecido Peraí, 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 peraí Qual que é o desenho que eles representam a magreza dela? O que é isso aqui assim que aconteceu? Vai deixar o pessoal louco da cabeça Isso não faz nem sentido, mano Quando a gente se sentou pra almoçar Ela se ofereceu pra me levar pra fora da escola E comer em algum restaurante com ela Eu não ia a um restaurante há anos Quando a gente se sentou Ela pegou minha mão e me disse a verdade Ela tava vendendo fotos dos pés dela Ou online Admito, eu ri muito e achei esquisito no começo Quer dizer, que tipo de pessoa quer ver essas coisas na internet? Pois é, começa por aí, né? Quem é que quer ficar vendo o pé dos outros? Mas tem gente que quer O que que você tá me olhando? Então, imagina como eu me senti Quando ela mostrou quanta grana ela tava ganhando por semana Trinta reais De repente, aquela coisa engraçada e nojenta que ela tava fazendo Tava parecendo uma boa opção pra mim Era uma forma de sair da pobreza Afinal, tudo que eu tinha que fazer era tirar fotos dos meus pés Tá, mas você não falou quanto que você tava ganhando Que a Melody tava ganhando, né? Eu quero saber, sabe? Se for um milhão, aí vale Tá bom, se for bem menos Se for cem mil, vale Quer dizer, se for dez mil, vale Milim já vale já Que desconto já tá valendo já Cinco reais pra fazer caridade, rapaz Afinal, tudo que eu tinha que fazer era tirar fotos dos meus pés Voltei pra casa depois daquilo e me tranquei no quarto Eu tava super desconfortável Mas postei uma foto dos meus pés Só descalços no chão De repente, recebi um monte de comentários Os tarado de pé Crítica construtiva do seu trabalho, né? Se o seu trabalho é vender pé aqui do pé Mandar cortar a unha é uma crítica Outros diziam que gostavam deles do jeito que eles estavam Eu me senti meio com vergonha e estranha E foi então que a grana começou a entrar Alguém tava pedindo mais fotos E simples assim Eu já não tava mais pobre que nem antes Meu Deus Calma aí, vamos analisar a foto dos pés dela Pra ver se vale alguma... Isso aqui, mano Que que é isso aqui? Esse dedo torto, tá ligado? Mano, mas se você for parar pra pensar Olha o coelhinho deles aqui, ó Coelhinho tarado por pé também Não é um dinheiro tão ruim de se ganhar, né? Você tá preservando a sua identidade Mas mesmo assim, isso continua sendo muito estranho Eu não quero te influenciar Não quero que você esteja aí na sua casa pensando Nossa, não é que é verdade? Não Porque, mano, é muito mais obscuro do que você imagina Isso daí aqui, tá ligado? As pessoas me pediam coisas inocentes Eu fiquei muito aliviada Porque a minha cara nunca aparecia na sua Quando eu vi, o meu perfil tava bombando pra caramba Aparentemente, os meus pés eram certos Eu não podia contar pra minha mãe Então, eu comecei a esconder dinheiro nos bolsos E nas gavetas Esperando que ela encontrasse e achasse que tinha esquecido Aparentemente, deu certo Porque, de vez em quando, eu via a minha mãe sorrir E isso eu não via há anos É, já tá valendo a pena pra ela Nisso aí, né? Nesse quesito Tá tentando ajudar a mãe Em pouco tempo, eu também tava aparecendo na escola Com umas roupas bonitas A Melody e eu começamos a sair com os alunos populares da escola Olha como eles ranqueiam os alunos populares Essa daqui, a Cláudia, tem cinco estrelas de popularidade Mas a Jennifer tem apenas três Logo, vamos andar mais com a Cláudia E eu até consegui um namorado Olha lá O Maika O Maika? O Maika, ele tem quantos anos? Por que ele recortou um coração de papel pra dar pra ela? Ele tá na aula de artes? Por um tempo, tava tudo ótimo Eu ia pra casa, tirava fotos E depois eu saía com meus amigos Ó, fumando vape, vendendo foto de pé e vendendo vape Essa Melody, eu sabia que ela não prestava Até que a Melody começou a me olhar de cara feia Parece o cenário do Power Rangers, né, mano? Essa escola, todo mundo de cada cor Legal, né? Meio LGBTQIA+, Quando eu perguntei o que tava acontecendo Ela revirou os olhos Eu perdi um dos clientes regulares pra você hoje A Melody me disse que se eu não parasse com aquelas fotos de uma vez Ia acabar com ela Criou concorrente Olha só, ela fez uma concorrente Agora tá dando briga, mano Eu adorava a Melody E ela começou com isso primeiro, então Eu sentia que devia ser leal Eu fui pra casa e procurei outras coisas Mas nada que mostrasse as minhas partes Mas outras coisas estranhas PEC de cotovelo Olha só, quem quer comprar? Ué, não tem outra coisa que a galera se atraia Tem que ser as partes, né? É, calientes Acho que dá pra imaginar como eu fiquei Quando encontrei um site com fotos de cotovelo Ah, eu não tô acreditando nisso, mano Você sabe como é difícil tirar uma foto do próprio cotovelo? Difícil? Como assim? Eu tirei em dois minutos Galera, ó, não vai tirar print, hein? Eu não tava ganhando tanto quanto as fotos dos pés Mas até que alguém me disse um jeito de conseguir isso Eu teria que enviar um vídeo meu Tentando lamber manteiga de amendoim do meu cotovelo Parecia muito bizarro E constrangedor Sim Não, e impossível também, né? Porque ninguém consegue lamber o próprio cotovelo Aliás, pior que existem, né? Mas essas pessoas já provavelmente escrevem Deus com D minúsculo Mas o dinheiro que eles estavam oferecendo ia resolver meus problemas por um bom tempo Tá Então eu gravei e eu vou te contar Eu tava louca Pior ainda, eu fui enganada É isso, hein? Eu enviei o vídeo e o pagamento nunca chegou, ou seja Enviou uma bosta De repente eu tava pobre de novo E aí eu acabei voltando pras fotos dos pés Mas eu prometi pra mim mesma que eu não ia ganhar mais que a Melody Que isso? Mas isso não funcionou No momento em que eu comecei a postar de novo Eu tava ganhando muito Mandei uma mensagem pra Melody sobre isso Mas ela me ignorou Eu me senti péssima, mas eu não tinha ideia de como eu ia me sentir ainda pior Dia seguinte Oh, vamos ver Ixi, olha ela aí, ó Eu cheguei na escola e tinha fotos minhas Lambendo pasta de amendoim do cotovelo em quase todos os armários Mano, e isso daqui era pra ser sexy, tá ligado? Como que ela tava ganhando muito dinheiro assim, mano? Todo mundo tava no corredor assistindo vídeo e vindo de mim Não dava pra acreditar no que eu tava vendo A Melody tinha feito aquilo porque eu tinha voltado a tirar fotos dos pés Mas como você sabe que é ela? Naquela hora, todos os meus amigos se voltaram contra mim E o Maica me largou Dizendo que eu era nojenta A direção da escola me chamou E eu achei que o diretor ia me perguntar quem tinha feito aquilo Mas ele perguntou Dá dinheiro mesmo lamber o cotovelo? Fala aí Mas em vez disso, ele me deu um sermão sobre meu comportamento nojento E disse que não queria ter gente do meu tipo na escola Gente lambendo o cotovelo aqui não Eu disse que eu tinha parado Mas ele nem ligou pro que eu tava falando Ele me disse pra pegar as minhas coisas e ir embora Ele não podia deixar que eu manchasse a reputação da escola Simples assim Eu perdi meu último ano Nadinha Meus últimos meses na escola com as pessoas com quem eu cresci Por sorte, já que eu já tinha 18 Ele não ia falar pra minha mãe Quando eu fui pegar minhas coisas, a Melody tava me esperando Ela disse que se eu contasse sobre as fotos dos pés dela Ninguém acreditaria Na boa Aquilo doeu mais que tudo Eu nunca faria aquilo com a Melody E o fato de que ela pensou que eu poderia me deixou bem mal Então aqui, nesse momento, ela meio que assumiu que foi ela que postou as fotos aqui Joguei minhas coisas na bolsa e fui pra casa Eu tava tão abalada com tudo aquilo Que eu nem pensei no que poderia estar esperando por mim Quando finalmente cheguei em casa Minha mãe tava sentada à mesa da cozinha com a cabeça entre as mãos Será que ela já sabia que eu tinha sido expulsa? Não, na verdade, ela tava em casa pensando assim Nossa, cadê minha pasta de amendoim, gente? Que acabou! Não deveria ter sido uma surpresa Quando ela me disse que tinha encontrado aquela foto minha na porta da frente Com um link pra minhas páginas de pé e cotovelo Ah, não Eu tentei explicar que não era tão nojento quanto ela achava Não é tão nojento quanto a senhora acha, mãe Quer ver, ó? Ó, já vai pegando o cotovelo da mãe Olha aqui, mãe, bota na boca aqui, ó Mas não era esse o problema Se você tava preocupada com dinheiro, deveria ter falado comigo Sim Ela disse Eu disse que eu me preocupava com dinheiro a minha vida toda E pela primeira vez a gente tava falando sobre aquelas coisas Minha mãe se desculpou por não ter podido me apoiar e por ter me assustado Ouvir aquilo me fez sentir agradecida e triste ao mesmo tempo Eu disse que sabia que ela era forte Mas eu queria poder ajudar mais A gente conversou por horas sobre nossas finanças e pela primeira vez na vida Eu senti como se minha mãe e eu nos entendêssemos Ela tava decepcionada com as fotos porque era perigoso e acabou prejudicando minha reputação É Mas ao mesmo tempo, ela disse que eu não merecia o que a Melody fez comigo Sim Um amigo de verdade nunca te magoa desse jeito Depois daquela conversa Eu consegui terminar a escola Meu relacionamento com minha mãe mudou totalmente e eu fico muito feliz que isso tenha acontecido Dinheiro pode ser um assunto difícil de se falar com a família Mas às vezes pode fazer com que todos tenham o conforto e o reconhecimento que precisam E hoje eu sou garçonete Não ganho muito Mas tenho orgulho do trabalho que eu faço Eu até comecei a fazer novos amigos Boa, amigos que não vendem packs do pé Olha, mano, falar um negócio pra vocês assim Vender pack do pé não me parece mamar em pé Tô brincando, não é esse cara Eu acho que primeiro, o que faltou ali desde o início foi uma falta de comunicação com a própria mãe Se elas tivessem conversado entre elas Provavelmente ela teria arrumado uma outra solução A não ser entrar, né, pra esse mundo Ela não teria perdido a escola, né E não teria perdido também a moral, né Porque as pessoas acabaram ficando com preconceito Sendo que tipo assim, mano Nem deveria O corpo dela é dela Ela faz o que ela bem entender Se ela quiser vender foto de cotovelo, ela vende Se ela quiser vender foto do pé, ela vende Eu acho que o resumo de tudo é o seguinte Se você estivesse pelo menos feliz vendendo suas fotos do pé Você poderia continuar, né Se fosse maior de idade, pelo menos Mas, como não era o caso A melhor coisa que você fez foi simplesmente ter parado de fazer isso E ter arrumado um outro trabalho E ter conversado com a sua mãe Dinheiro você vai correndo atrás O que importa é você ter a sua consciência limpa Tá vendo, Kendra? E é isso, família Espero que vocês tenham gostado Tava com saudade de gravar assim, aconteceu E essa história foi boa, né Foi interessante Então é isso Um beijo Até o meu próximo vídeo E tchau E tchau